Olá pessoal, mais uma vez estou aqui no nosso pequeno sítio e vou mostrar aqui para vocês as nossas plantações tem uns pés de feijão ali que já está começando a produzir, também tem uma coisa aqui do lado que eu estou vendo tem um ninho de beija-flor aqui nesse pezinho de caju, deixa eu tentar ir até lá lá está a beija-flor está no ninho, se ela não voar, vou mostrar para vocês ela pertinho lá no ninho vou chegar, eu acho que ela vai voar, deixa eu ver se tem ovos ou se já tem filhotes aí ela, olha só, que beleza, aí a beija-flor voando, querendo proteger o seu ninho deixa eu ir aqui tendo o ninho da beija-flor, para ver se já tem filhotes ou ovos ou ainda não tem nada está bem aqui, deixa eu baixar aqui o galho, tem dois ovinhos peraí pessoal, dois ovos, então quando tiver os filhotes novamente eu venho aqui e mostrar para vocês os filhotes da beija-flor, está aqui a minha plantaçãozinha de feijão, está começando a florir lá à frente tem mais, pé de feijão, tem uns ali que já está produzindo já, tem as baixinhas, só que as baixas ainda estão pequenas veja só então aqui no meu pequeno sítio, sempre a gente está por aqui trabalhando, fazendo as plantações, fazendo limpeza e eu vou mostrando aqui para vocês tem aqui do lado também os pezinhos de milho, que ainda estão pequenos ali à frente tem os nossos pés de laranja, para cá tem mais plantação de feijão e eu plantei aqui um pezinho de ciriguela, na realidade foi um galho, um galho de ciriguela e já está começando a brotar olha só mas aqui à frente eu plantei também um galho de cajá em burro que já tem aqui as folhas e também está saindo uns pequenos frutinhos também foi plantado agora há pouco, tudo no mesmo dia que eu plantei o galho de ciriguela, eu plantei esse galho de cajá em burro vamos andar um pouco aqui para frente aqui a gente tem mais plantações de feijão aqui os nossos pezinhos de laranja lá tem os nossos pezinhos de caju então aqui é o nosso pequeno sítio e aqui também tem uns pezinhos de macaxeira olha só vamos mais ali à frente mostrar o nosso feijão o feijão está ficando bonito tem uma parte aqui que está bem florida nosso pequeno sítio sempre a gente está por aqui fazendo os trabalhos fazendo a limpeza tem essa parte aqui do feijão que falta ser limpado e essa plantação aqui do lado é do nosso amigo Fábio ele plantou aqui o nosso pequeno sítio e o feijão dele aqui já está está bem florido florido também com bastante barjas barjas novas olha só quantidade de feijão tem um pé de abóbora ali que também está florido ali também tem uns pés de milho pouca coisa né mas só para comer um milho um pezinho assado bacana então aqui é o nosso pequeno sítio as nossas plantações aqui no meu terreno essa aqui é a plantação do nosso amigo Fábio e a que eu mostrei no início lá é a minha plantação o feijão dele aqui está bem bonito florido e também com barjas olha só que beleza tem um pé de feijão aqui que está cheio de barjas já tem uma barja aqui que acho que está madura então mais uma semana aqui já está pronto para fazer a colheita aqui dessa plantação né para feijão verde no caso se quiser comer um feijão verde já dá para colher aqui tem as macaxeiras isso aqui é a macaxeirinha né que é a macaxeira da folha fina e também a gente tem plantado aqui macaxeira pão e tem outra macaxeira também são três tipos de macaxeira que a gente tem plantado aqui tem essa aí que é da folha fina tem essa outra aqui que é uma macaxeira que parece mandioca a folhagem dela mas é macaxeira também e nós temos a macaxeira pão também plantada aqui eu vou até aqui mostrar a diferença da folhagem e a cor da macaxeira pão já os talos é mais avermelhado também tem um pé de macaxeira pão essa aqui ó essa aqui é a macaxeira pão os talos dela já é um pouco mais avermelhado sabe que as duas tem aqui a macaxeira pão os talos mais avermelhados e as folhas mais largas um pouco e aqui tem a macaxeirinha que as folhas delas é mais fina um pouco e os talos não são vermelhos né enfim nós temos três tipos de macaxeira plantada aqui nesse terreno e temos os nossos feijões e um pouco de milho também e outras coisas mais plantadas aqui no nosso terreno ali tem o nosso pé de pé amarelo que outro dia ele quebrou um galho choveu bastante com o vento e um galho veio abaixo tem outro pé de pé amarelo aqui que está pequeno eu estou deixando eles aqui tem mais um aqui tem os nossos pés de laranja pés de tangerina aqui também e eu vou trazer para plantar aqui não sei talvez hoje um pé de biritar nem conheço mas eu comprei na feira tinha para vender lá um pé depois eu olhei na internet parece um pouco com com pinho né fruta do conde ata parece também com graviola e parece com até moia também bem parecido os frutos só é um pouco maior do que ata enfim aqui tinha morrido um pé de caju secou não sei porque ele morreu não sei se foi devido a seca no período que estava sem chuva aí eu vim e plantei outro pézinho aqui no lugar dizem que esse pé de caju aqui a castanha dele não precisa ser assada você pode comer só quebrar e comer então eu peguei a castanha e plantei aí trouxe lá do sítio do amigo meu e agora esperar produzir para saber se realmente é isso mesmo nosso pé de cajueiro estão florindo também então é isso aqui os nossos cajueiros ali à frente nós temos os nossos pés de ameixa tem bastante pé de ameixa aqui ali ó perto do nosso rancho onde a gente faz os nossos piqueniques ali é a nossa casinha do sítio até aqui os pés de ameixa então isso aqui mais alguns meses vai estar tudo florido e produzindo bastante esses pés de ameixa produz bastante aqui no meu terreno ali à frente também eu plantei uns uns pezinhos de pitomba pequeno e também tem um pezinho de manga plantado e aqui esse pé de manga não tem crescido já está com mais de dois anos que eu plantei ele aqui e ele é pequeno talvez ter uns 60 centímetros de altura aqui é o nosso rancho onde a gente faz os piqueniques arma aqui as nossas redes aqui ó que beleza e ali a gente assa umas carnezinhas e tem aqui a nossa mesa para a gente comer as carnezinhas aqui quando a gente está fazendo os piqueniques né então eu plantei também aqui mais um pé de árvore que é para poder ficar melhor para colocar as redes talvez esse espaço aqui que não tinha árvore no meio e eu plantei essa árvore aí acho que daqui um ou dois anos já dá para armar rede também essa parte aí está tudo no mato eu quis preservar essa área aí para trás aí no mato também faz parte aqui do nosso pequeno sítio e é isso então mais um vídeo aqui para o nosso canal mostrando o nosso terreno aqui as nossas plantações nossa casa aqui toda na grade ó casinha do sítio para ficar protegida eu coloquei aqui esse estambul aqui para pegar água da chuva ali do telhado quando chove desce aí e enche aqui tudo na grade nossa casinha do sítio aqui é para dar um pouco mais de segurança enfim então é isso aí pessoal mais um vídeo aqui para o nosso canal mostrando um pouco das nossas plantações aqui no nosso terreno obrigado a você que esteve conosco o nosso vídeo é até aqui deixa aquele like para fortalecer compartilhe com os amigos e até o próximo registro tchau tchau